Oh, foi por mim, Cristo meu Mestre, Que tu quiseste ao mundo descer? Oh, foi por mim, Mestre querido, Que oprimido vinheste sofrer? Tão pobrezinho, sentindo cansaço, Oh, quanto almejo, seguir os teus passos, Pra não perder a divina promessa, Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Oh, foi por mim, que tua vida, Imaculada vinheste entregar. Oh, foi por mim, eu reconheço, Por isso venho, Senhor, te louvar. Tão pobrezinho, sentindo cansaço, Oh, quanto almejo, seguir os teus passos, Pra não perder a divina promessa, Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Pra não perder a divina promessa, Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Pra não perder a divina promessa, Oh, dá-me mais pressa, Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Louvado seja Deus! Olá, meus irmãos queridos! A paz do Senhor Jesus! Pessoal, vocês que não saiam agora aí do vídeo, porque, ao final, eu tenho alguns abraços para estar enviando aí, ok? A nossa querida irmã Sueli Dutra perguntou aí no... em um dos meus vídeos, em um comentário que ela postou, com respeito ao louvor da cantora Rose Nascimento, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ela perguntou quais são as notas. Eu toco esse louvor, irmã Sueli. Primeiro, um grande abraço pra você, pra sua família. Obrigado por estar aí no meu canal, prestigiando. Fico muito agradecido. Que Deus abençoe sua vida. Eu toco ele, minha querida, em escala de Dó maior. O ritmo é praticamente idêntico a esse do José de Paulo, que eu acabei de louvar. É parecido. Mais ou menos assim, ó. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria se a humanidade pudesse entender O quanto Jesus me ama e que ele é a chama de todo poder Ah, que bom seria se todos pudessem dizer assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Conseguiu pegar alguma coisa aí, minha querida? Então não tem segredo. É Dó maior Jesus é a Dó... Lá menor Mais forte dentro... Ré menor De mim Sol maior com sétimo Jesus é a Dó maior com sétimo Ainda que o mar se revolte e Dó com sétimo E que altas ondas Fá busquem meu fim Jesus é a Dó maior com sétimo Jesus é a Dó maior com sétimo Primeiro pra minha querida irmã Rosa Mariano Ela falou Irmão Rousseiris, você nunca lembra de mim? Lembro, minha irmã, é que Como são muitas pessoas Às vezes Ficam vários nomes aí que eu não falo, tá? Por isso que eu sempre peço desculpa Pra aqueles nomes que eu não falava Vocês não ficarem chateados com o irmão Rousseiris Ou chateada Vice-versa, tá? Então está aí minha querida irmã Rosa Mariano Um abraço carinhoso pra você Pra o meu querido irmão Josias Filho Luiz Quintana Que está sempre aí comentando O meu querido Edivan Nenem Maria Valdilene da Silva O meu querido irmão Marquinhos Esse é de Campina Grande, Paraíba Um abraço aí pra você, pra sua família Pra toda Paraíba É o nosso Nordeste maravilhoso Uma terra que não tem pra ninguém Sebastião Viana Ramos Esse é do estado do Pará Ele é da cidade de Bonito Neuza da Silva Essa é de Tefé, Amazonas O meu querido irmão Geraldo Esse aqui de perto Hortolândia Hortolândia, estado de São Paulo Hortolândia, acho que fica ali em Campinas Não é mesmo, meu irmão? Um abraço pra você E aí pra nossa grande Campinas A cidade de Campinas é enorme, né? O meu querido irmão Franco Franco JB Não sei se é o sobrenome dele Ele é católico, né? Segundo ele, ele é católico Mas gosta muito de ouvir os louvores Que o irmão Rosseires canta Que Deus abençoe sua vida Meu querido irmão Franco Fico muito grato por ter você aí no meu canal, tá? Um grande abraço pra você E pra sua família Você é benção de Deus, meu irmão Meu querido irmão Franco JB Antônio Fernandes dos Santos Esse é de Sergipe Um abraço pra você Pra grande Sergipe aí Pra toda a sua família Que Deus abençoe Sueli Dutra Essa é a irmã que eu acabei de Cantar, quer dizer De apresentar pra ela as notas Do louvor Jesus é a dose mais forte dentro de mim Da nossa querida Rose Nascimento É isso aí, meus irmãos Eu vou finalizar o vídeo por aqui Pra não ficar tão grande Um excelente final de semana Pra todos vocês E o irmão Rosseires vai tomar Aquele cafezinho abençoado E cair na chuva Porque tá preparando uma chuva aqui E olha Glórias a Deus, né? É isso aí, meus irmãos Até o próximo vídeo Se papai do céu assim permitir Um grande abraço E aquele beijo carinhoso No coração de todos vocês Fiquem na paz do Senhor Jesus Tchau, povo de Deus Valeu